O Grêmio é o segundo colocado do grupo 4 da Taça Libertadores, depois de vencer o Cruzeiro em Belo Horizonte e golear o Allianz em Lima. O time gaúcho poderia ter saído do Peru com a classificação, mas foi derrotado pelo líder do grupo, o Sporting Cristal. Um resultado que prejudicou também o outro time brasileiro. O Cruzeiro perdeu todas as três partidas que disputou, está na lanterna do grupo e com a classificação ameaçada. Para tentar mudar essa história o técnico Paulo Altuori decidiu, vai contratar um novo reforço, mas desta vez não é nenhum jogador, e sim um especialista em qualidade total. Altuori explica que Evandro Mota já trabalhou com ele no Botafogo quando foi campeão em 95. Vai vir para cá, convidado por nós, com o objetivo de nos dar todo o seu valor, para que nós possamos desenvolver no Cruzeiro um trabalho em que a qualidade esteja sempre presente, seja priorizada.